Salve galera, bora dar uma olhadinha aqui nessa lista, nessas estatísticas que eu sempre analiso aqui todo mês, que é ali do meta do ML. Essas estatísticas aqui, elas são estatísticas do próprio jogo, que a Monton joga nesse site, dá pra olhar dentro do jogo também, de coisas como o in-rate, a taxa de pique e a taxa de ban, e é sempre muito interessante você olhar, porque isso é o que a galera tá mais olhando, que tá mais jogando, e detalhe, é separado por Elos, o Glória não liberou infelizmente, porque estamos no início de Season, e só libera depois de um mês de Season, tá galera? Então vai ter que esperar um pouquinho aí, apesar de que já tem player com 500 estrelas. Mas o Mítico ainda dá pra dar uma considerada, tá bom galera? Então vamos analisar aqui o All e o Mítico, vou dar aqueles secadinhos básicos de sempre, e aí eu volto. Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante pro canal e não custa nada pra vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vai fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo, dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? Galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continuem com o vídeo aí, estamos juntos. Bem, né? Vamos lá galera. Começando no All aqui, tá? Você vê que a galera é um pouquinho pior, né? Que elas não entendem muito bem assim. O In-Hate, galera, eu não levo tanto em consideração, apesar de que ele é uma estatística que dá pra ser elevado, dependendo do caso, tá? Mas obviamente vai depender muito ali dos players, então tem player que vai saber jogar com o herói e tem player que não vai, tá? Mas ó, o All aqui, você vê as taxas de bans são bem estranhas, né? Então você vê Harley aparecendo, Angela aparece com 17%, a Ruby, ó, só 20%, né? Mano, a Ruby tá forte pra caramba. Você tem a Aurora com 34%, aí tem umas bizarras, né? Tipo o Estes, o Estes 41%, né? A Nana, não, o Nana não tem mais, mas o Win, ó, 62% e o Tigreal primeiro, tudo bem. Até que os bans não estão tão ruins, mas a porcentagem tá baixa, tá galera? A porcentagem tá baixa. Geralmente heróis que são muito fortes tem ali 80, 90% de bans, tá? Mas é isso. Nossa, você vê a Karina com 7%, mano, Valir com 7%, Borgo com 7%, Sum com 6%. E o pique é mais bizarro ainda, tá galera? Nossa, o pique, ó, vocês viram a Hanabi ali em cima, né? Você vê que, mano, é mais bizarro ainda. A Melissa, o Borg, tudo bem, são bons heróis, o Win, ele é ousável. Gatotezão, mano. O Gatote tem 1.39% de pique, mano. O Gatote não é tão bom, galera. Nossa, e tá bem alto, tá? Acima de 1.2, galera, já aparece bastante, tá? Ó, você vê a Leslie e a Shang, a Leslie tem 46% de win rate. É o que eu tô falando, né, galera? Geralmente o win rate, ele reforça que o herói é ruim, tá? Mas isso não necessariamente é verdade, tá? Mas tem gente que sabe pegar a Leslie e extrair algo dela, mas não vale. Não vale. A Leslie não vale a pena ter heróis muito melhores, né? Ah, é a Shang, a mesma coisa. A Shang tá com o win rate ruim. Não, a Shang tá com o win rate ok. O pique tá bem alto, ó. 1.47, eu não sei se é por causa da skin. A Leslie e a Shang devem ser por causa da skin, mano. Mas tá muito alto, né, velho? Nossa, Shang não é nada boa, galera. Ela não é nem um pouco boa. Né, doideira. A carryzinha aí com 1.49% de pique só, né? A carry é muito forte, galera. A carry tá sendo uma das melhores ADCs do meta atual aí. Com certeza. E tá com 49% de win rate. Ah, e o Lancelot é outro nesse caso, né? O Lancelot é um bom herói, galera. Nós temos poucos assassinos hoje no meta. O Lancelot é um dos que dá pra usar. E ele tá com o pique ok. É 45% de win rate, né? O Lancelot perde muito, mano. E é impressionante, galera. Eu que analiso contas em live, a quantidade de pessoas que jogam de Lancelot e que tem nota boa e win rate ruim, porque não consegue finalizar a partida, é muito grande. Lancelot é um herói muito zicado. Cara, muito, muito, muito zicado. É complicado, né? Zilongão, mano. 1.6, mano. Zilong, mano. Zilong é descartável. Zilong é horrível, velho. O boneco é muito, muito ruim mesmo, né? Tá maluco. 46% de win rate. O boneco é muito ruim, né? Tá com 1% de pique. Jesus amado. O Cloud já é muito bom, né? O Cloud já é um herói que é bem legal mesmo. Tá muito forte. Até mesmo pra solo Q e elos mais baixos, o Cloud tá valendo a pena. Ele só é muito difícil de jogar, né? Aí você, galera, vai ter que treinar. Tá bom? Mas ele vale a pena. Ele tá muito forte. 50% de win rate. Miazinha, mano. 1.76% de pique. Tá maluco. A Mia, mano. 47% de win rate. O win rate tá muito ruim, né? O win rate tá bem péssimo aí. O pique dela tá muito alto. O Martzão. O Martzão é um bom herói, né? Mas ele é mais competitivo mesmo. Na jungle, hoje em dia, é difícil carregar com esses heróis que fazem build tank, né, galera? É complicado. 1.2% de pique é bem alto. E o win rate dele tá relativamente baixo. Moskov tá com win rate muito bom, hein? Nossa, 52% de win rate é absurdo. Moskov, pra mim, é um herói fraco. Tá, galera? Eu não vejo ele muito na ranqueada BR. Talvez ele esteja acima, né? E eu não tô sabendo por enquanto. Não tô vendo ninguém picar nem na ranqueada, nem nos torneios da vida, né? Mas a estatística tá boa. A Angela, 52% de win rate, 2% de pique. Bem alto também. O Tigreal também tá bem alto. Mas o win rate do Tigreal e do Franco, ó, tão alto, mas o win rate tá ruim, né? O Alpha, por exemplo, já é um herói bem melhor pra carregar, né, cara? Olha como é. 2.44, 51% de win rate. O Alpha já é bem melhor. A Lailinha, nossa, essa Lailinha. 2.46% de pique e a Laila com 48% de win rate. Lailinha, mano, que é isso, mano? Olha os bonecos que aparecem aqui em cima. Mia, Zilong, Laila. São os horários dados de graça, né, galera? Darofzão aí, 2.6% de pique. 40% de win rate. O Darofz já é insano, ele já é muito forte mesmo. A gente dele tá bem baixa até. Mas ele é insano, ele é muito forte. Naninha, mano. Naninha também é muito boa. Vexano também é muito boa. E Hanabi é uma porcaria completa, né? E como esse herói é popular, a SPA, Hanabi vai ganhar mais um skin cara aí no final do ano, que é a 11-11 SPA. E a Hanabi vai ganhar, né? Deplorável aí. Muito triste. Um buraco tão chato, tão bosta. Ganhar mais uma skin legal, né? Nossa, é a Nana e a Vexano. Estão com um banho muito alto. Mas vamos pro Mítico, hein, galera? O Mítico... Já tem a galera ruim no Mítico já, tá? Tá difícil levar em consideração. Mas vamos ver. Quando liberar a lista do Glória, eu trago pra vocês, tá? No Mítico, vamos começar com os bans. Mas, ó, você já vê que é bem mais consistente, né? Então, já tem um Barats. A Aurora tá baixo, o ban da Aurora, né? Mas já tem um Barats. A Aurora foi nerfada ultimamente. Tem um Barats, tem um Fredrin. Ó, o Fredrin começou a aparecer no ban. O Nolan. O Inha ainda é bandido. A Nana Rubi já aumentou bastante o ban. Nós temos Exano Minotauro. Minotauro nem aparece no ban, né? Minotauro nem aparece no ban. Olha, 15%, né? O Mino aqui. O Mino eu dou ban no Mino, galera. Mino eu dou banho no Minotauro. Aí a Joy. A Joy também nem aparece direito. O Chip, né? O Chip tá metabã mesmo. Tem Tigreal, Matilda e Diggy, que são heróis muito bons mesmo, galera. Tigreal, Matilda e Diggy são muito fortes. O Diggy nem passa nas partidas direito. Insano, velho. Insano mesmo. É, Matilda aí também. Enfim. Vamos pra popularidade aqui. Aí já... É como eu disse, é bem mais consistente, né, galera? Tem poucos heróis ali. Então aí com 1.2 nós temos Clint, Nathan, Bruno. São heróis muito bons, heróis usáveis, né? Que se você for bom, você carrega tranquilo. A Melissinha também, né? 4 DCs juntos, que loucura. O Barats com 54% de win rate. O Barats tá muito bom, galera. Pra mim, hoje em dia, o melhor era pra subir de elo. É o Barats. Tanca muito e dá muito dano, tá? É totalmente desbalanceado nesse aspecto. CCzinha não tem jeito, né? Na side ali, ela é um absurdo. Muito difícil de ganhar dela no X1. Tigreal também com pick-bon. Win rate baixo. Paquetão com pick-bon em rate baixo também. Mas o Paquito tá absurdo na mão de quem sabe, né? Esses heróis com mais mecânicas são complicados, né? O Paquetão é muito bom ainda, galera. Arlotte Zera aqui. 50% tá ok, tá na média, tá com pick-bon. Tá legal, tá valendo a pena. Broldzão também a mesma coisa, muito bom, né? O Roger. O Roger tá bem acima, hein? 1.5. O Roger tá bem legal, galera. Nossa, o Roger é outro herói aí que na jungle, buildando trindade. Ele é um absurdo, né? Vale muito a pena ali jogar de Rogerzão. Ele tá bem legal. E o Zong, 1.52% de pick e 52 de win rate. Outro herói muito bom. Pra side ali, ele é um absurdo total, né? Vale muito a pena. Nós temos o Francesco com 1.72% de pick e 45 de win rate. Tá ruim, né? A Novara é 1.76% com 50% de win rate. A Angela Zé aí não recomendo usar, tá, galera? Tá com um rate bom ali também, né? E uma taxa de pick bem alta. Eu não acho que a Angela tenha tanta expressividade assim na partida pra você pegar ela solo Q. Mas ela trio e PT é muito bom, né? Apesar de que eu prefiro o Tank também, trio e PT. Mas é meu estilo de jogo, tá? A Angela eu acho ela meio inútilzona, assim. Se não tiver um baratos muito bom, né? É isso que é foda. Tu pega a Angela e comba com baratos, aí não tem como dar errado mesmo, né? São dois heróis fáceis. E aí tem bastante resultado. Mas no normal, a Angela não faz muito, não. É mais saber encaixar mesmo. O Martizão já tá com win rate melhor aqui. E uma taxa de pick boa também. O Lancelot, mano. 40... Mano, o Lancelot tá muito ruim o win rate dele. Jesus amado. O Daryfz hoje já tá bem melhor, né? O Daryfz é muito bom, galera, né? Então, em pessoas que sabem jogar um pouco melhor, o desempenho dele é muito bom. E 1.86... Eu bano o Daryf, cara. Eu não deixo o Daryfz passar, não. O Lancelot tá maluco. 1.88% de pick, mas 42 win rate. O Minuzão é um completo absurdo, né? Esse boneco é absurdamente bom. Ele e o Tigreal são muito bons. E diferente do Tigreal, né? O Tigreal tem um enrante horrível. O Minuzão tem um enrante absurdo, mano. Muito bom mesmo. Nós temos aí a Rubizinha também. Com 2.1% de... Com 2.1% aí de pick. Muito... A Rubi é o melhor XP, na minha opinião, atualmente. Tá, galera? Muito quebrada, né? Que boneco bom. A Naninha ainda tá aí em cima, né? Moscov, cara. O Moscov, pelo visto, mano. O Kite fez muito bom pra ele, hein, galera? Nossa, como o Moscov tá alto, hein? As estatísticas do Moscov estão absurdas. Surpresa aí pra mim, na minha opinião. Nossa, não esperava o Moscov tão alto, não. O Fredrinzão, né? 53% de win rate, 2% de pick. Muito bom também. Borgzão também é muito brabo, tá, galera? Vexan aí, uma das melhores midlaners do jogo. Tá muito forte. Buildando uma buildzinha certa aí, né? Sem livro, bota de money e tempo corrido, pelo amor de Deus, né? Não comentou esse crime. Carryzinha, 2.82 e Cloudzão, 3.42, né? O Cloud, assim, Cloud e Carry, como os reis do high meta aí, tá, galera? Win rates bons também. Os ADCs estão bem flexíveis, né? Só o Moscov que tá bem acima. Mas você vê aí o... Brody, Bruno, Clint, Natan, Melissa, Ixia, né? A Lesley tem um rate horrível, né? Tem bons win rates, galera. Tem bons win rates. Se você quiser analisar melhor essa lista, galera, você vem aqui, digita Mobile Legends aqui no Google, tá bom? Mobile Legends. Eu digitei que eu rejeito. Aí é aqui, site aqui, ó. Mmobilelegends.com.br Tá? Você entra aqui em More Hero Ranking e V. Vamos ver os heróis menos picados? Eevee! Nossa! A Eevee tá... A Eevee, mano, nem aparece, mano. Pô, Veus, Glue, Kimmy, meu aluzão, Carmilla, Uranus, Lolita, Alice. Badalo, a farsa. Tá no limbo. Hell. Edith, Weimon, Hilda, Kajan. Até o Chip. O Chip é muito banido, mas caralho, ninguém pega ele, né? Porra. Ranzão, Khalid tá muito baixo também. É. Saber, Rafaela, isso, o Chimba. Silvaninha, Kadita. É, galera, os de sempre. Nossa, o Ling tá morto praticamente, né? Tá maluco. O Ling tá muito baixo mesmo, galera. Nossa, que doideira. E os menos banidos? É, a Eevee, a farsa, a Kimmy. Os mesmos heróis, né? Até o nosso Léo tá... A off meta zaço, hein? Até a Bia. A Bia tá pouco banida, mas ela é bem picada, né? É, bem não. Ela é ok. Vai. Nossa, e o enrate dela tá horrível também. Os menores do enrates. Vamos ver. O Lancelot... Mano, o Lancelot tem muito pique pra ele dar com esse enrate. Lancelot, Balmond, Show, Esmeralda, Chip e One One, mano. Quem diria que a One One, né, velho? Ia tá tão off meta. Nossa, o Mono tá off meta demais. E Long, a Valentina também tá com enrate ruim, hein? Enfim. Mas é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo pra me dar aquela força. No mais é isso. Um forte abraço. E foi. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição.